Sr. Presidente, nós entendemos, e daí a razão desses nossos dois requerimentos, que esse tipo de matéria merece uma consideração muito profunda e acurada deste plenário. Em números gerais, vejam só, a medida provisória da Presidenta da República tinha sete artigos. No nosso trabalho, Senado e Câmara, liderados pelo empresário, senador Armando Monteiro, passou a ter 34 artigos. Tínhamos cerca de cinco empresas com esta desoneração, que seria feita em prejuízo, inclusive, da Previdência Social. Agora, passamos para 24, fora algumas que podem vir aí através de destaques. E isso merece de nós uma chamada de atenção. Só para se ter uma ideia de algumas isenções e benefícios absolutamente injustos, por exemplo, a isenção de imposto de renda para estrangeiros que ganhem aqui com fundos de investimentos, a ampliação das isenções para remessas ao exterior. Isso é uma concessão que não faz justiça social, até porque imposto de renda, governo que tem compromisso com a população e com o social, investe bem. Tudo que vai para a Previdência Social, e nós estamos concretamente com esse festival de desonerações e isenções, algumas justas, sim, e muitas não, estamos, na verdade, enfraquecendo o caixa da Previdência Social. Vejam bem, sem nenhuma contrapartida, não há nenhum mecanismo de acompanhamento dos resultados dessa medida provisória e nem de, na redução, por exemplo, de preços de produtos ou serviços. E a receita do INSS vai se fragilizar também. Ele que volta e meia é emblematizado como um organismo enfermo, doente. Nós temos algumas medidas, alguns itens, alguns artigos dessa medida provisória que tem claramente sede de projeto de lei. E, no entanto, não. Estamos aprovando aqui, de afogadilho, uma medida provisória extensa, um festival de desonerações que junta o justo, o correto, o efetivo apoio, auxílio a setores produtivos importantes que empregam e não vão desempregar e que têm compromisso, inclusive, com a qualidade desses serviços e os seus bons preços, de outros que já estão fartos de ganhar, mas querem ganhar mais. Portanto, o escopo dessa medida provisória devia ser reexaminado por esse plenário.